O Lindo da Ilha Terceira 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 Cantando uma salvação Remando no mesmo mar Festejando a mesma alegria E o mesmo nariz a cheirar A soltar-se de marzeia Vitórias tu, mesmo troféu Provas tu, mesmo altar Estrelas do mesmo céu E vagas do mesmo mar Estrelas do mesmo céu E vagas do mesmo mar Os sonhos de maravilha Nas cintos de outra mãe Mas filhos da mesma ilha Setentos da mesma sede Filhos da mesma nação Vais sentar Mesma reite E me salvo Mesmo pão Acorrer para a mesma meta Sonhos de quem já sonhou Versos do mesmo Versos do mesmo poeta Que um dia alguém já cantou A alunos da mesma escola Mastro e a somente Mas filhos da devolution Acordas do mesmo Vigilão Palavras da mesma história Complicidade do mesmo simpismo Estais justamente uma vitória Guerreiros do mesmo egoísmo Cidades da mesma terceira Esmolas da mesma patina Mastro da mesma bandeira Pandeira da mesma ira Desejos dos mesmos desejos Regaços dos mesmos regaços Lábios dos mesmos beijos E braços dos mesmos abraços Dois sorrisos e sonhos Atletas da mesma corrida História dos mesmos sonhos E sonhos da mesma vida Olhos dos mesmos folhos Sábios dos ditos sábios Sábios dos ditos sábios Lágrimas dos mesmos olhos Sorrisos dos mesmos lábios Centro da mesma coroa Centro da mesma coroa Centro da mesma coroa Amigos da mesma amizade Marinhaios na mesma canoa Brantos da mesma saudade E fé na terceira pessoa da Santíssima Sonhos do mesmo menino Lado, do mesmo lado Destino do mesmo destino Do mesmo coração adorado Ensinudo, mesmo ensino Que foi dado pelo passado Somos frentes da mesma frente Caes de um porto seguro Filhos do mesmo pai clemente Procuras o que eu procuro Incertezas do mesmo presente Sonhos do mesmo Todos o sonho de um miúdo Venho uma história contada A ilusão que não me iludo Ou até um corte de pala Somos o tudo, tudo, tudo E o nada de nada Quatro braços Sujo de mora Principios de uma amizade Quatro lábios que adora Cantará sociedade E quatro olhos que adora E quatro olhos que choram O beijo no carro Que saudade Vencedores da mesma corrida Todos da mesma sorte A viagem percorrida Sem destino ou morte Somos a vida Que dá lugar Que dá lugar A morte Somos curdo Mesmo vazio Oração A mesma noite Temores Temores Do mesmo frio Desgraças Do mesmo A sorte Cuecas Do mesmo desafio Desafio da mesma noite Somos a promessa Dada Somos a promessa rada E a vida Que nos entregou Somos um tempo Que não fala Que não fala E o relógio Embalou E a gente Nem repara Que o tempo Já passou Somos a mesma criança Somos a mesma criança Que um dia colhia cravos Feitos da mesma plança Liberdade Liberdade Dos mesmos escratos Somos a doce esperança Somos a terra De rancos brancos Que a terra Que a terra Que a terra fecha uma lição Pelo Professor Dado Somos a mesma união Rebentos de um passado E o mesmo coração A guia bater lado a lado Tu tens a voz de Deus Há a desiência dos doutores Pela graça dos versos teus E pelas rimas superiores És orgulho, és salva-teus E as novinhas juntas só Essa mais linda história Sorrisos de alegria De todos tu és a glória És o mar e a marcia És a praia da vitória E a voz da cantoria Tua voz é a voz que canta Versos que eu gosto tanto É a voz que alto levanta A terceira conta o enganto Uma voz forte e santa Como a do Espírito Santo Ai Deus, eu tenho fé Por ser ele quem me acalma Mas levou-me o Carlos na maré Nem me deixe olhar Nem me deixe olhar Perpar a palma Mas deu-me este José Para me consular a alma O palco da cantoria Até entre estéssio óbvio Meu Deus, o que é poesia E queria eu ser um sábio À frente do Santa Maria E ao lado deste fábio Podes crer que este senhor Que já nos deixou há vezes Foi um homem de valor A quem contém os meus deveses E também o cantador Com quem eu canto Tenho mais vezes Minha voz de um homem santo Uma voz que sempre podia cantar A voz tinha tanto encanto Antes de a voz lhe voltar Uma voz que nos deu tanto E tinha tanto para nós Foi o Deus quem o chamou Por ser um homem de fé O destino levou Não luta mais contra a paré Mas a poesia se encarnou No corpo deste José Para dar palmas já a poesia Para dar palmas já a poesia Para cumprir um despique Palmas já vocês pediam Para que na memória fique Palmas já Santa Maria Palmas já o fábio Por ser um homem de Deus Peço ao povo que está cá Tanto senhores como senhores Que libertei as monchas Para serem dados louvores Para aquele que um dia será O grande rei dos cantadores Mesmo se fosse o raio em pessoa Coisa que o José reprova Por não ter uma garganta boa Nem ter bons versos na prova Eu tirava a minha croa E dava à vila nova Vila nova de gente boa Era de felicidade Também pegavam na troa E diziam sem vaidade Olhem por estes céus com o ar E abençoam o carro Luz a trade Vamos terminar no mesmo compasso Eu juro que gostei tanto Fores tu mesmo regaço Encanto do mesmo encanto Metades do mesmo laço E manto do mesmo manto Braços do mesmo abraço Para abraçar o Luís 20% Eu juro que gostei Eu juro que gostei A saúde do mesmo Pai e a mãe Que se encontrou na fila mais bela Das filas que é de sair atrás Já chegou a minha vez Já chegou a minha vez Para A noite k' siz É o que faço a hora É o que faço a hora Que gosto de pedir A fila é tua E a restre digo É carinho e é sorriso É a cor da luz que muda a vida A quem canta ao improviso Deus do céu, abençoe-nos A vossa graça esperamos Eu vosso amor, mandói-nos Tudo o que necessitamos Cantar aqui eu te consolo Para estas pessoas amigas Porque vocês são o povo Onde repousam as nossas cantigas Quem não foi a filha nova Corante a vida inteira Nunca mais vá uma prova Que nossa barilha despega A filha nova sempre concebe Aos olhos de uma passagem bonita E é o lugar onde vem recebe Todo aquele que é a vizinha Vila nova é tão doce Vila nova é tão doce Milanova era a rainha Lugar do Espírito Santo Lugar que muito valor tem Oh, filhote, quero cantar Com a minha própria mãe O Espírito Santo é que é A alçada vossa curtozinha Por isso é grande a fé Nesta linda vez em cá Para quem tem fé e levada Oh, divino, resta oração E esse divino faz morar No altar do vosso coração Vila Nova Vila Nova Vila Nova Vila Nova Recebes o futuro, é lindo ver a tua praça, quando chega o domingo do burro. Tu dizes sim, eu acredito, feita em esta gente hospitalar, é que dizes tudo o mais bonito, doze alhares da terceira. Há os tempos enfeitados, com escudos e muitas cores, que já são apreciados, pois não milhas, dores a todos. Nesses carros se sinta o carinho, da sua gente tão adorada. Há sombra de tudo e se escurriu, o pão de cá ser cebada. Há um povo de toda a ilha, a vila nova festeira. Há um povo de toda a ilha, a vila nova festeira. Há um povo de toda a ilha, a vila nova festeira. Há um povo de toda a ilha, a vila nova festeira. Por isso o voto é fiel E foi a putagem inteira Não foram para São Miguel E foi a putagem inteira Em São Miguel há homens honrados Que agradeceram que todos deram prova E muitos ficaram admirados Chegou do povo da fila nova O homem mesmo não suscita Para quem não acha um engano E a viola nova é grita Porque todos os dias voaram Pessoa-me, tudo é sem pinta Diz-se espanher, bate com vento E fica mais bonitente Por cantar um estupro de pequeno A vila nova tem tamanho E os seus jardins tem dozeira E os seus jardins tem dozeira Que nem os pais Porque não higiços Diz-se escoias É um linguinho, pequeno porto, que faz a bolsa se alientar, que tem prestígio e conforto para quem lá se vai banhar. É preciso que se veja, e enquanto passam os dias, a fim de novo, a fim de fecha, a ilha do que faz a bolsa, que faz a bolsa. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. E o rap, irmão e estrova, se o Bruno viesse, Brasile vinha para a Vila Nova. E a fé, te dou a prova, que aqui tenho um carinho, antes vim para a Vila Nova. Eu não te vou gravar a cova, Você responde, eu com carinho, Quando te informei da Vila Nova, É porque o nosso cria, Bruna Nova. Não entres nesse caminho, Eu, Brasile vinha para a Vila Nova. Se não estivesse no caminho, Vinhas era pra Vila Nova. E eu te digo, aqui baixinho, E for preciso, te dou a prova, Com carinho, Eu gosto muito, De um raquinho, Mas também gosto da Vila Nova. Sabes que eu, Te dou um carinho, Mesmo não sendo inteligente, Mas amanhã vou por ao caminho, E lá vou falar de frente. Se tem um lugar, Se está terceira, Quem é esta Vila, Que é lugar forte, Só longe em senho, Rui Noveira, De assinado, Passaporte. Eu, das duas, Rosto, Vento. Vem àquilo, Que vier, Tanto é voal, Espírito Santo, Espírito Santo, Com a Sol Francisco, Já pergueram. E o Marcelo, Aqui dizem que é, A carne se encontrou, Entrar neste caminho, Se eu rezasse a São Francisco, Se eu rezasse a São Francisco, Escuro Xavier, Para não ir-lhes, Prova-me. Freguesias, Tentas trinta, Freguesias, Tentas trinta, Na terceira, Eu fosso do ron, Qualquer uma, É distinta, Dentro do meu coração Só o estapa, uma brincadeira Cantando com este cantor que brilha Esta é tão espírita bem Como é a tua ilha A terceira cheia de plossa Cheia-me de vida ao dia Meu livro Se eu fosse Novia Uma frézinha Nossa ilha Lugar querido Que comem brindanfra Que usias pelas E tu brumoas Vai recebindo Ai qualquer Ruma delas Heróica Ilha Terceira E tu brilha Das paixões E do sabores Terra de brilhanta preia Ilha E de ilustres Cantadores Talvez a vos Hospitaleiras A CIDADE NO BRASIL 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 E falar noutra passagem Recordo avisar-te Também presto minha honraja Ao cantador da Luz Arrade Oh Carlos faço uma cantinha Adentro deste meu nível Pessoa poterna não não diga Que cantou em alto nível Talvez uma pessoa minha Que se tornou inesquecível Está quase lá em mim na sala Cheguei ao fim do caminho Não sei se vos para ou não Mas vem tudo meu carinho Que se tornou em alto nível E as boas Palmas vão Para o acervo Todo o amor Que se tornou em alto nível Um agradecimento De verdade Para o acervo Que se tornou em alto nível Para o acervo Que se tornou em alto nível E a força Que se tornou em alto nível